Música Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje temos Música ao Vivo com Ricardo Pinotti. Fique por dentro do Festival de Arte Cidade de Porto Alegre e do projeto Piano ao Entardecer. E começamos com artes visuais. Neste domingo, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul comemora 60 anos. E para marcar o aniversário, quem for ao Margues pode conhecer duas exposições que estão em cartaz do espaço e também assistir a um show do Clube de Choro. A apresentação será no domingo, às 5h30 da tarde, no Café do Museu. Confira na reportagem. Depois de um tempo fechado, o Café do Margues volta com novidades. A intenção agora é proporcionar seu próprio espaço para a arte. Exposições, lançamento de livros, saraus literários e musicais já estão confirmados. Em qualquer lugar do mundo, o museu tem um café que é o coração do museu. Então, assim, isso em viagens, em experiências que a gente teve fora daqui, a gente viu bem isso. E que o café é uma parte muito efervescente do museu. Então, assim, essa história de trazer artistas para cá é uma maneira de trazer mais gente para dentro do museu e, consequentemente, para dentro do café também. O primeiro evento do café convida o Clube do Choro para se apresentar domingo, às 17h. O bandolinista Elias Barbosa é um dos músicos. Eu iniciei vendo meu avô tocar acordeon e que seguiu o mesmo caminho do Choro, vendo ele tocar Choro, né? Então, entrei para a escola do Luiz Machado, entrei no cavaquinho. Meu pai entrou junto comigo no bandolim para estudar música, né? E eu estava aprendendo o cavaquinho, mas fui me apaixonando mesmo pelo bandolim. Daqui a pouco troquei o cavaquinho pelo bandolim e, desde então, o bandolim é meu instrumento. Duas exposições podem ser visitadas. Uma, do acervo do próprio museu. E outra, exclusiva de artistas mulheres. O primeiro andar foi tomado pela inspiração de 54 mulheres. Útero, museu e domesticidades, geração da arte e da mostra do gênero no Marex. São pinturas, esculturas, desenhos e instalações feitos com os materiais mais variados e sem um tema central. Algumas das obras vão passar a compor o acervo. O Marex abre as portas para o público apreciar 160 obras da própria coleção. Intitulada Distrações da Memória, o museu como modo de rever o mundo, a mostra homenageia os 60 anos da criação do Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Hoje, o acervo contabiliza perto de 3 mil obras, entre arte gaúcha do século XX, exemplares de arte brasileira e internacional. Começa na segunda-feira. Feira Festival de Arte e Cidade de Porto Alegre. Estão previstas oficinas, apresentações de trabalhos e palestras. E eu converso agora com Eleonora Fabri, ela que é diretora da Ateliê Livre, Chico Stockinger, e também com a artista Denise Rodrigues, que participa da organização do evento Olá, Tudo Bem? Tudo bem. Este ano, nesta edição do festival, uma das propostas é discutir uma questão muito contemporânea dentro das artes visuais e também de outros campos da cultura, que é autogestão, trabalho em rede, ateliês coletivos de artes visuais, não é, Eleonora? Sim. Um conceito que já faz um pouco da história da arte, e que se potencializou nessa última década. É, e a ideia é chamar essas... Porque os ateliês coletivos é uma maneira dos artistas colocarem o seu trabalho, depois que se formam em artes plásticas. Já o ano passado, a gente tinha tratado um assunto que era economia criativa. É essa ideia e essa visão que nós tivemos e focamos principalmente com os ateliês coletivos de Porto Alegre, até para eles conversarem entre si. E até porque o Ateliê Livre nasceu como um ateliê coletivo, que foi institucionalizado, incorporado pelo governo, no caso, e também o trabalho em rede. Hoje, que saídas, o que está acontecendo entre esses grupos? E como tem, por exemplo, uma palestra da doutora Maria Amélia Bulhões, que é trabalho em rede e para rede. Então, como é que é essa... As artes plásticas que hoje têm várias... Não é contaminações, mas várias inserções de outras áreas, porque tem ateliês que trabalham com outras áreas, música, design, moda, que é um processo criativo. Lili, você faz parte de algum coletivo? Sim, eu faço parte da Contorno, que são quatro artistas, que têm esse ateliê móvel, que é um trailer, que está estacionado lá no Ateliê Livre, durante o festival, e a gente tem uma série de atividades que vão acontecer no dia 28 e no dia 1º de julho, e que a gente precisa da participação das pessoas. Queria convidar todo mundo que fosse até lá, porque são atividades que só acontecem mesmo com a presença do público. Denis, pensando nessa questão da arte contemporânea, neste momento, nas questões da rede, nas questões do mercado, como se dá essa relação entre os coletivos com o mercado? Porque também há uma necessidade de inserção dos artistas também. Então, na verdade, essas redes paralelas é um pouco para a gente tentar escapar dessa coisa do mercado e da precificação das obras, porque a ideia também é propor coisas que não estão dentro dessa coisa da precificação. Então, é ter atividades que não geram nenhum tipo de renda ou um trabalho que vem, sei lá, de reciclagem de materiais. Então, a preocupação maior, na verdade, é a participação do público do que essa entrada no mercado da arte, que é o caminho mais comum e que todo artista, quando se forma, quer pertencer. Então, na verdade, essas redes trabalham esse sistema paralelo, esse circuito paralelo, propiciando outras formas de atuação do artista contemporâneo. Pois é, o festival já está na sua 28ª edição. E discutindo, por exemplo, nessa edição, questões como a nuvem como espaço expositivo, produção e pós-produção em artes visuais. Essa produção está muito também com muitos meios e muitas formas de divulgação à própria... Mas, depois o Denis pode até completar, mas a nossa preocupação também, porque nós somos uma escola que tem oficinas e... O ateliê. O ateliê. E como os artistas se organizam hoje? Não tem mais... É difícil você encontrar um artista que fica lá no seu ateliê produzindo, entendeu? Então, essa movimentação é que também nos interessou. Como ele se movimenta para colocar o seu trabalho, produzir e editais, etc. Mas o que o Denis falou, talvez é uma forma de você apresentar o seu trabalho dentro de um sistema... Eu não gosto da palavra alternativa, mas é um sistema paralelo, que não um sistema instaurado, galerias, museus, etc. É isso, Denis? Sim, é, perfeitamente. E é muito legal essa aproximação do Ateliê Livre desse tipo de estratégia dos coletivos, essa nova estratégia de estar atuando não só voltado ao mercado. E também, por exemplo, o que eu vejo também nas atuações dos coletivos de hoje em dia é que ninguém trabalha mais com uma mídia específica, não é só pintura ou só desenho. Então, todos trabalham com todas as mídias e o que eu vejo também é o discurso, a preocupação com o discurso, que o trabalho tem. E menos com essa coisa de ter uma autoria que sempre se repita, uma formulazinha artística. O que a gente está buscando mesmo é se expressar através de todas as mídias e ter aí um discurso por trás, pelo menos a Contorno pensa assim, eu acho que os outros coletivos subterrâneos também. Então, a gente vê essa preocupação de ter esse discurso e essa aproximação do público mais do que uma fórmula artística que se reconheça rápido o artista. Esse é um pintor, esse é um desenhista. Então, acho muito legal essa aproximação do Ateliê Livre propiciando esse tipo de diálogo. A programação é super extensa, começa agora no dia 28 e vai até o dia 1º de agosto e você encontra informações lá no blog do Ateliê Livre e há inscrições abertas também. Sim, também é relevante dizer que tem algumas atividades que são extremamente gratuitas, por exemplo, no Vespertino, no fim do dia e à noite, que tem palestras onde vão falar essa... Seu lançado o livro da Florencia, da Curatória Ferenci, palestra da Maria Amélia Gulhões, da Alexandra Ecker, que é da Fevale, porque a universidade também está criando laboratórios com o grupo D46 e o da Fevale também tem um grupo ancorado em cima de serigrafias, reproduções. Vocês vão falar à noite. Obrigado pela participação de vocês aqui. Obrigada, que vocês agradecemos. E agora temos música ao vivo aqui na Estação Cultura com o Ricardo Pinotti e Zé Luiz Marbu. No próximo bloco, nós vamos conversar com eles sobre o show Caminhos e Atalhos no Horizonte, que o Ricardo apresenta hoje na Casa de Cultura Mariquinta. É um instante só. Vamos, música ao vivo. Música Música Rodas que não pode girar, é meia-noite e manhã que eu vou chegar. Passam lugares, cometas e pinheirais e depois eu quero mais Te dar a paz, tudo que tenho Música Terras e vitorais mora no morro Criando florim, crianças e animais E nessa esfera, terra índia de Krishna e Oxalá Que lado infinito para todos e sempre Onde guiar meus passos na vida Rodas que não pode girar, é meia-noite e manhã que eu vou chegar. Quero chorar, é meia-noite e manhã que eu vou chegar. Passam lugares, cometas e pinheirais e depois eu quero mais Te dar a paz, te dar a paz, tudo que tenho Terras e vitorais mora no morro E nessa esfera, na índia de Krishna e Oxalá Que lado infinito para todos e sempre Onde guiar meus passos na vida